A gente continua com notícias aqui de Piuí. Na próxima segunda-feira, 26 de agosto, a paróquia Nossa Senhora do Livramento de Piuí vai comemorar 270 anos. O bispo da Diocese de Luz, Dom Aristeu, vai presidir a celebração comemorativa. É um ano jubilar comemorativo dos 270 anos da paróquia Nossa Senhora do Livramento. Ela foi criada em 1754, foi a primeira paróquia a ser criada nessa região onde está toda a nossa Diocese de Luz. Então nós falamos que é a paróquia Primaz, a primeira paróquia nesse território. E são aí 270 anos de caminhada, de presença da igreja, de devoção, de uma presença de fé para o nosso povo, sob a proteção de Nossa Senhora do Livramento. E para esse ano jubilar, a Diocese permitiu e concedeu como um ano para receber indulgências plenárias para aqueles que participarem das missas aqui na Igreja Matriz durante esse ano. E em especial participando da festa da Padroeira, da novena da Padroeira e o dia do jubilar, que é dia 26 de agosto. Por isso convidamos a todos nesse dia 26, onde nós vamos estar recebendo nosso bispo diocesano, que virá presidir a missa comemorativa dos 270 anos. Vários padres da Nossa Diocese, alguns padres amigos também, muitos amigos da Diocese que estarão vindo participar dessa celebração. Por isso convidamos todo o povo de Piuí para vir participar. Convidamos também das cidades vizinhas que venham celebrar conosco 270 anos de evangelização, 270 anos de presença da igreja aqui na cidade de Piuí. E no dia 26, na própria segunda-feira, nós vamos ter também barraquinhas após a missa comemorativa dos 270 anos. Uma das coisas que a gente está fazendo também é que a gente vai ter o bolo de aniversário da paróquia. Nós temos uma parceria aqui de pessoas que nos estão ajudando com a doação desse bolo. Vai ser um bolo de 2,70 metros de comprimento por 1 metro de largura. Então vão ser mais de 600 pedaços. E a venda desse bolo vai ser para ajudar a arrecadação para a reforma aqui da Igreja Matriz. Então venham celebrar conosco, venham estar aqui e que Nossa Senhora do Livramento possa continuar abençoando e protegendo todas as famílias.